A paz do Senhor é por aqui? Uhum Que a paz esteja nesse lugar Amém Glória a Deus Pai do Senhor Pai do Senhor Tá todo mundo aí já? Já Cadê eles? Tá cheio de anjos lá em cima Tá lá em cima É lá em cima ou o que mais? Lá em cima Bora, vamos Aleluia Olha, eu cheio de velho lá, vou levar vocês lá Caminho de horror Pai do Senhor Ô, Ginaldo, tu com uma mascada, Baso? Oi, rapaz Foi isso aí, Baso? Tá conferido por todo lado aqui, rapaz Aonde é? Aqui, vamos ver Rapaz Sei Olha, ele está me rolando, não bateu a cabeça A mente chama O relógio deseja te salvar Ó, Glória É o que eu passei agora Bateu, meu filho Vem a minha Deus Vem a minha Deus Vem a minha Deus Vem a minha Deus Bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu A eterna salvação Aleluia 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 Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Não posso te explicar Não posso te explicar Não posso te explicar Não posso te explicar Não, não Não posso te explicar A glória a Deus Aleluia Aí nós vamos estar fazendo leitura E passar para o nosso irmão Joana Pode continuar aí, João Em nome de Jesus Salmo de Número 37 Salmo 37, versículo 5 Entrega o teu caminho ao Senhor É Confia nele E ele tudo fará Aleluia Quase o Aleluia O 6 Isso Eu gostaria de ler o 5 novamente Mas com todo mundo Vamos lá No 3 1, 2, 3 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Fará sobressair a tua retidão como a luz E a tua justiça como o meio-dia Amém Graças a Deus Se não é que Deus nessa noite É que nós fazemos a entrega Entrega o teu caminho ao Senhor Para o proprietário da casa O dono da casa A sua esposa A sua filha Nós viemos junto com o Senhor hoje Fazer uma entrega Nas mãos dele E Deus conhece O coração do meu amado irmão Nessa noite Não está fazendo oração O irmão Joana Toca o barco O meu filho da oração Nessa noite Eu e a minha casa Tudo bem O irmão Orando um pelos outros Nessa oração Eu quero que os irmãos Olhem por um amigo meu Lá em Minas Gerais Amém Está internado Inclusive Nesse momento Está internado Que Deus possa fazer algo Na vida dele Eu chamei Edmilson Edmilson Os irmãos creem que Deus pode Nessa noite cooperar com a nossa fé Amém Eu creio Deus pode cooperar com a nossa fé Então vamos estar olhando Para o Edmilson Edmilson O Edmilson Para Deus Quebrantar ele E dar a bênção Que ele precisa E salvação também Da alma dele Senhor nosso Deus Ele vai ser Querido léssico Na noite skiなる Que queremos Terf лес Que é a alma dele Oração Que é a alma dele Que é a alma dele Que é a alma dele Que é a alma do YouTube Que é a alma do YouTube E a alma do YouTube O sorriso Como Deus pode Encerrar É uma alma do mesmo Carnaval Que é a alma dele Que é o resultado Para Deus Oобрido hadi Rebelo Amém. 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 Jona de Jesus. Aleluia. Duas vezes. Para você que quer oportunidades, faz assim com a mão. Quem levantou a mão? Eu quero que todos que vieram. Moacir está com oportunidade. Por favor, Moacir. Fica ali, Moacir, para nós te ver. Fica ali na frente dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Moacir, é um milagre. Chegue mais para cá. Glória a Deus. O que Deus tem feito na minha vida? A motivo... Para levantar as duas mãos, não é, rapaz? Para levantar as duas. Para você levantar os pés também. Olha aí. Porque está aqui o meu vizinho, o meu vizinho aqui. A gente... O melhor testemunho da gente, a gente dá para os nossos vizinhos. E eles têm visto o que Deus tem feito na minha vida. Glória a Deus. A mudança. O homem que eu era aqui. O homem usuário de glória. O homem da minha testemunha na igreja. Nesse espaço aqui, que vocês estão vendo aqui... Deixa eu dar um abraço assim. Olha aí, aperta aqui, e ela tem que dizer ai. Vai ser, meu querido. Aleluia. Glória, olha aqui. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Jonas também. É Jonas próprio. Então, irmão, o que Deus tem feito na minha vida... Eu estava fazendo esse pedacinho de espaço aqui... Um ano atrás, vamos dizer assim, ele era um espaço que adorava e era usado pelo inimigo. Quantas vezes eu deitado nesse chão aqui, eu não tinha seguido, eu mancia drogada, espumando a boca. Aqui, nesse espaço aqui, eu espumava a boca, espumava, a minha esposa passava, olhava por mim e minha filha. Não vou chorar não, porque emociona, porque é difícil o que eu passei. É difícil, o mais difícil foi para a minha esposa, minha filha, ter presenciado, estar aqui, meus vizinhos, que não deixa eu mentir. Sabe como é que eu vivi aqui na rua, como que eu era. E Deus mudou a minha vida. Glória a Deus! Eu não quero falar de derrota, eu não quero falar de vitória. Meu Deus! Eu estou assim, que a nossa meditação está no livro São Marcos, capítulo 8, verso 34. Vai ser bastante conhecido. Meu Deus! Eu queria que os irmãos acompanhassem, em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu! Sente aqui, filho. Tem cadê aqui, senti aqui. Boa, filho. Você é fator, irmão. Não, irmão. Está escrito assim, irmãozinho. Você vai com o que eu acho. Você vai com o que eu acho. Amém? Está bom, Pedro. Está escrito assim. Glória a Deus! Na vida 8, verso 34. Então, chamando assim a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhe, Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, desse a salvará. O que aproveitarei o homem, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que darei o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória. De seu pai, com os santos anjos. Amém? Aqui é uma palavra, irmão, na verdade, essa palavra, eu vivo dentro dela. E a palavra de Deus diz isso aqui, né? Aquele que não tomar a sua cruz e não seguir após ele, não é digno dele. A cruz que está dizendo aqui, nossos problemas, todos os seus sofrimentos, se nós não entregarmos a mão de Cristo e ir após ele, nós não somos dignos dele. Não adianta ir para um lado, bater em uma porta, bater em outra porta, mas o alvo é Jesus. Se eu não for através dele, eu jamais vou alcançar a solução para os meus problemas. Eu posso tentar. A gente vai conseguir a solução para os meus problemas. Eu até me engano, achando que eu estou achando a solução. Mas, na verdade, eu estou me enganando a mim mesmo. Não acho. A solução só é através de Cristo. Prova disso é o que ele fez na minha vida. O que ele fez na vida desse irmão aqui. Glória a Deus. O que ele fez na nossa espécie. Grande Deus. Se nós não tomarmos nossos problemas e diante de Cristo, levar diante dele, e ele fala, né, que aquele que se envergonhar dele, ele também irá envergonhar dele também. Então, há tempo, há oportunidade de nós estar se reunindo a cada vez e buscar a Cristo. Porque o mundo jaz no maligo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligo. Então, nós vemos tanta violência. Nós estamos aqui. Nós não sabemos que você chega nos seus lados de tanta violência nesse mundo. mas, se nós for após Cristo, que ele nos dá a vitória. Amém? Eu estou feliz. Glória a Deus. E a luz. Grande Deus. A oportunidade por esse culto de ensinar pela primeira vez. Amém. Olha aí. Pela primeira vez. Eu tenho certeza que o inimigo da minha alma, ele não está nada satisfeito. Porque muitas vezes já foram louvadas as trevas que tem deste lar. E hoje está louvando a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Deus é bom. Aleluia a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por a vida do Moacir. De todos os irmãos aqui, por esse testemunho bonito, lindo e maravilhoso. Graças a Deus. Deus sempre dá uma oportunidade para nós, né? Louvado seja Deus. Para alguém, talvez você não tinha mais jeito. Mas, para Deus, você teve jeito e vai ficar até o final. Eu acredito assim, em nome de Jesus. Amém. Deus continue lhe abençoando. Eu acredito que você vai dar muito prejuízo para o inimigo, né? Muito prejuízo. Para a glória de Deus. Amém? Irmã L, você, missionário, não pode escapar de jeito nenhum. Isso aqui é outro milagre aqui na mão dela. Tanto milagre aqui, né, irmão? É. Aleluia a Jesus. Deus seja Deus. Salve, irmão, salve do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu lê o Salmo 116. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. A menos o versículo 12, que diz assim. Eu te darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Aleluia. Aleluia. Nesta noite, eu sou grata a Deus pela vida da Lene. Pela vida do meu irmão, acho que pela vida da Priscila. Está ali no cantinho. Eu quero dizer que muitas vezes, eu vim nesse lado, com algumas irmãs, e era muito triste a situação da família. A Lene, ela estava muito sofrida com toda a situação, e a gente vinha aqui, orava e falava para ela, olha, Lene, você confia no Senhor, que Deus vai fazer na vida de seu esposo. Não é no tempo que a gente está esperando, mas você pode ter certeza que o Senhor vai fazer. Então, vinha esse culto aqui. Hoje, eu me alegro muito na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquelas lágrimas hoje, o Senhor transformou em alegria. Glória a Deus. Aleluia. Aquelas bênçãos que o Senhor prometeu na sua vida, o Senhor está cumprindo. Eu creio que é esse culto que está sendo feito aqui hoje, para agradecer àquele que não fez, que não está fazendo. E que Ele tem muito mais coisa para fazer aqui, nesse lar. Aleluia. E você, tão somente, Lene, e vamos assim, é só confiar cada vez mais no Senhor, porque o Deus que fez isso tudo, Ele vai continuar fazendo muito isso. Aleluia. E eu creio, gente. Aleluia. E os irmãos que tem aqui. Porque, assim, não existe outra solução na nossa vida. A nossa solução para tudo é Jesus. Você lembra quando você chorava? A solução era Jesus. O mesmo Deus que estava presente contigo, te consolando no teu choro. Hoje Ele está aqui. Aleluia. 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 Eu levo muito pela vida, pela sua vida, pela vida do seu esposo, da sua filha. E por este culto aqui, eu loucadezo, eu quero dizer a todos que, sem demagogia nenhuma, eu estou muito feliz mesmo, na presença do Senhor, porque nada é mais velho para mim do que se alegrar com os meus irmãos, que também já falaram muitas vezes comigo. Então, eu quero dizer que eu sou grata a Deus por este culto. E eu peço sempre nas minhas orações que o Senhor, Ele continue cada vez mais abençoando vocês. E você pode ter certeza que o choro, Ele durou uma noite, mas a alegria, ela veio no amanhecer. Então, Ele vive essa alegria, continue com Deus. Graças a Deus. A Deus do jeito. Verdade, queridos. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Amém. Bendito Deus. Pai do Senhor, Jesus. Amém. Eu não sei nem por onde começar. Pelo começo. Pronto. Já ganhou a pista. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus. Verdade, Deus. Tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu já passei de muitas coisas e hoje Ele só me dá alegria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Já sofri muito. Só que, como a irmã Elie falou, puxou. E alegria. Ele durou a noite. E pela manhã mesmo. Grande Deus. Dá graça aí, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus foi bom, Senhor. Aleluia. Aleluia. Só quero agradecer. Amém. 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 Eu estou alegre porque quando a gente vê alguém alegre devemos nos alegrar. Porque vivemos num mundo ao qual todos nós temos problemas. Problemas diversos. Cada um de um jeito, né? E eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui, né? E porque o Senhor, Ele me convidou para estar aqui. É a primeira vez que eu venho diante da Assembleia de Deus um culto no lar. Olha aí. E eu quero dizer que eu estou feliz, né? Porque eu vejo que Deus trabalha. E são vários testemunhos que Deus tem feito na vida dos irmãos. E por que não dizendo da vida de todos, né? Como disse o salmista Davi, Bem-dizei, ó minha alma, o Senhor. E tudo que é em mim, bem-digo, santo nome, do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Podemos estar alegre. Porque o problema do irmão Moacir, que já não é mais problema, já ficou para trás. Era o nosso problema. E a família de Deus, assim, participando um dos problemas dos outros. E a irmã me convidou para estar aqui hoje. O meu ouvido, assim, quietinha. Eu disse, Deus, eu não posso deixar de chegar lá. Porque senão o Senhor não vai trabalhar. Aleluia. E aqui eu estou felicíssima de saber que o Senhor tem feito grandes coisas. E Ele vai continuar fazendo. Não só na vida do Riazim, mas na vida daquele maravilhoso ali. Do Natanael, que está escondido, né, Natanael? Natanael me trouxe ali da rua para cá. Aleluia. E disse para mim que eu devo cinco reais para ele. Quando Jesus ordenar, eu pago cinco reais. Aleluia. Mas Ele me trouxe. E eu estou feliz na igreja. Boa a Deus. Aleluia, Jesus. Alegre mesmo. Que o Senhor continue abençoando e nos dando vitória a todos nós. Em nome de Jesus, eu sou grata pela oportunidade. Amém. Aleluia. O céu está aberto aqui, viu, meu irmão? Pastor, pastor, chegou? Eu quero passar para o Senhor. Nós aprendemos assim, né? Chegou o mais graduado, a gente tem que passar o bastão para ele. O Senhor está com o Senhor. Amém. Faz o Senhor para os irmãos. Amém. Já que o Senhor passou. Venha para cá. Nós louvamos a Deus pela sua vida, a vida de casa dos irmãos, que estão aqui. Eu acho que... Venha para aqui. Não, não, está bom. Eu creio de já, a irmã Marlúcia, com a irmã Simone, eles estão nesse propósito, nesse projeto de estar aí dando andamento a esse culto nos lares. E queria que a senhora sumisse, pode ficar à vontade aí, já que... Pode continuar, irmão. Que paz. Você está na direção desse trabalho. Fique em paz. Fique em paz. Glória a Deus. Amém. Ele me devolveu, eu vou pegar no mundo, né? Amém, meus irmãos? Amém. A senhora está com a oportunidade também. Não posso deixar de ouvir a senhora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava, inclusive, o salmo foi reaberto na hora que eu falei. Olha. É um texto muito bom ponto de ler, de agradecimento a Deus. Salmo de número 116. É um salmo anônimo, mas é um salmo de gratidão. O salmo de número 116, verso 13, diz assim, é a resposta da pergunta do idoso. O idoso diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O 13, tomarei o cálice da salvação. E invocarei o nome do Senhor. O 14, pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Nós estamos vivendo esse versículo. Aleluia a Deus. Nós estamos vivendo nesse momento um cumprimento com o nosso. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Todos que estão aqui, desta palavra, né? Porque... Aqui, os caras encostam todos nós. É rapidinho. Estamos vivendo nesse momento, nesse culto de gratidão. É um costume dos judeus, né? Agradecer a Deus, ter cultos de gratidão pela salvação, né? No passado, eram feitos bolos, asmos. Eram oferecidos cereais. Num dia de gratidão pela colheita, né? Acabamos de estudar esse respeito. Por tamanha vitória da parte de Deus. Porque os judeus, eles entendem que tudo é do Senhor. Que a terra é do Senhor. Que a vida deles é do Senhor. Então, eles, na colheita, o melhor da colheita, eles levantavam o olho agradecendo a Deus. No primeiro corte, eles levantavam e davam como oferta movida ao Senhor, com gratidão a Deus pela vitória. E nós estamos aqui... Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por essa portamanha, salvação. Só agradece pela salvação que passou por ela. Quem conhece a sua própria história, é que sabe de onde saiu e a dívida, né? O quão grande é a salvação da parte de Deus. Tem até a parábola daquele que devia mais e o que devia menos, né? E Jesus pergunta, a quem recebeu o maior amor? E os discípulos respondem, quem devia mais? E nós, essa noite, cada um, se cada um fosse testemunhar da sua dívida perante o Senhor, nós leríamos esse salmo como resposta. Como eu posso te pagar, Senhor? E aí o salmista dá a receita, tomando o cálice da salvação. Aleluia. 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 Tomamos esse cálice. E estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aí ele traz a segunda receita. Invocarei o nome do Senhor. Enquanto viver. Enquanto viver. E a terceira receita, pagarei os meus pontos. Aleluia. Ou seja, oferecerei sacrifício de louvor e de gratidão ao Senhor. Eu sou muito grata. Eu não conheço a história dos irmãos, mas acompanhei alguns pedidos de oração, pedidos de socorro durante a escola dominical, né, irmã? E Deus, ele deu resposta para essa passagem. Deus seja louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a nossa resposta também de Deus. Por isso nós agradecemos a Deus. E a você, não sei se todos aqui são cristãos, mas cada um recebe a tua parte nessa noite. Talvez você não tenha pensado, parado para pensar, será que eu tenho alguma dívida diante de Deus? Será que Deus fez algum benefício para mim nessa noite? Para poder, possamos recapitular, pensar, né? Para o eterno. E a resposta nessa noite é, se Deus fez alguma coisa por você, tome o cálice da salvação nessa noite. Aleluia. Acerca a Ele, receba a Ele gostoso nessa noite, como o Senhor e Salvador da sua vida. E também agradeça a Deus pagando os votos, né? Aleluia. Parece que no tempo de hoje não tem mais voto, né? Mas eu cresci fazendo voto a Deus. E os votos não são marganhas. Voto não é dizer, Senhor, eu estou te trazendo 100 porque eu quero 10 votos. O voto é agradecer a Deus. É dizer, Senhor, eu já te agradeço antecipadamente porque eu sei Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu acredito que esse culto de gratidão seja voto ao Senhor, né? E Deus, Ele recebe nessa noite e nós agradecemos juntamente com vocês. Amém? Deus abençoe. Amém com essa palavra, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a santa Pai do Senhor. Amém, irmã Parú. Amém, eu estava ali, mas o Senhor me deu um versículo, né? Até mesmo antes de sair de casa, nessa madrugada, quando eu orava por este culto. Porque o propósito é, irmãos, assim como a família da irmã, o irmão, assim, tem muitas famílias. E a gente tem que regaçar as mangas e dizer, vamos juntos clamar ao Senhor. E o Senhor me deu um versículo para a família, né? Em Jeremias 33, 3, né? Que diz assim, escute bem, irmão Moacir, seu nome é assim, não é? Não conhecia a história de vocês, mas estou ali regozijando e falando, Senhor, que maravilha. E depois...